Para, que você tá me deixando mais nervosa! Ainda! Eu que tô... Você é morto e você fica agitada! Pelo amor de Deus! Digo eu, não sei como é que você não está nervosa! Márcia, não é que eu não tô nervosa. Eu tenho a minha chupetinha pra me acalmar, mas eu tô esperando a roupa que a Jabulani vai trazer. Pronto, chegou. Quase que me descobre, hein? Ih, meu Deus, pelo amor... Ah, esse negócio... Jabulani, cadê a roupa? É essa daqui mesmo. Esse roupão babadeiré, amor, que você vai usar. Ui! Toma. Vem cá, pelo amor de Deus! Não é porque eu vou morrer que eu tinha que usar essa roupa tapada. Não tem uma coisa mais sensual? Meu amor, isso aí é a última moda no nosso lar. Tá? E também a última moda... É as passarelas do Finados Fashion Week. Tá bombando isso aí. Fia, lembra que é velório, tá? Velório. Com mais, né? Porque eu vou me se enterrar que eu vou fazer de morta, que eu tenho que tá feia. Eu podia botar coisa mais cavada. Veste logo isso aí e para de frescura. Vem cá, Serginal. E o pessoal aqui da casa acreditou? Tá todo mundo acreditando piamente que a Terezinha vai ter as botas. Meu Deus, vai ficar todo mundo arrasado com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.